Olá, gente, bem-vindos A mais um vídeo da ASMR Bem relaxante, bem gostoso Como é o caso do que vai ser hoje Sons de boca Já está aqui a muita luz, espera Ok Sons de boca Com um novo objeto Hoje tenho Tenho para fazer sons de boca É um caranguejo É um caranguejo, é um caranguejo Gera tão bem Gera muito bem E eu acho que também dá para fazer sons muito bons Por isso, eu espero que gostem Desde a ASMR, sons de boca Bastante relaxante Eu adoro estes sons também porque me relaxam imenso E me fazem fugir um pouco também aos sons que costumamos ter com a ASMR Sons de boca principalmente são Os sons que me fazem relaxar imenso E espero que a vocês também Bom, sons de boca com este malandro E espero que gostem E se for o caso, obviamente se gostares Se gostares de sons de boca, destes sons de boca Já sabes o que tens de fazer Aí nesse botão são do like Uma subscrição Se ainda não és subscrito e obviamente Manda aí a tua mensagem Não sei, partilha aí Partilha aí O que tu achas dos sons de boca O que tu gostas mais dos sons de boca Tá bem, vamos então experimentar Por em teste esta doçura Já? já é Pato Já pâmela Um... My T Pierre El Qu Tchau! É muito bom! 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 E aí É muito bom! É muito bom! Beleza! Tchau, 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 tchau. É muito bom! É muito bom! O que é isso? É muito bom! Achei É muito bom! A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau! Muito bom! Tchau, tchau. Gente, espero que tenham gostado, espero que os sons squishy tenham sido agradáveis para vocês. Mas quando foi para mim, para mim foi muito relaxante, beijo bem grande, abraço bem grande para vocês também e até o próximo vídeo, beijo e abraços bem grandes para todos, bye bye, tchau tchau.